Que lindo, eu não sabia que o mar era tão lindo desse jeito. Menino, bora, tu vai ficar aí e parar, né? Tô indo, tô indo. O que é que tu tem, menino? Eu acho que eu tô com medo. Você acha? Meu Deus, não precisa ficar com medo não, o mar não vai fazer nada com você, é só você ficar no raso. Ah, ela não vai tomar banho? Não sei, vamos lá chamar ela. Bora lá, vê se ela vai. Bora. Vai não tomar banho? Eu não, eu quero ficar aqui, eu detesto esse sal no meu cabelo, eu lavei ontem, tratei. Olha como tu é, se tu vem pra praia, não vai tomar banho não, é doida. Eu não, pode ir, vocês, tchau. Por quem tá perdendo é tu, tchau, tchau. Bora, tchau. All I want, all I want. Me and you, I want me back, I do. Been so long, oh, been so long. Why you keeping me waiting? All I want, all I want. Me and you, I want me back, I do. Been so long, oh, been so long. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? Who's just me, just me? Me and you, me and you. Who's just me, just me? Me and you, me and you. Vai lá, tira, tira. Mais uma, vai, mais uma Não, outra, outra, assim Não, não, assim, assim Mais uma, só mais uma, assim Ah, João, eu vou mais tirar foto tua, não, eu sou nem fotógrafo Ai, mas como tu é, não? Eu, esse menino, só vim pra praia pra tirar foto É, que eu pensava que a água era doce Maria, eu não me interno na área Tá certo, mas eu tenho certeza que tu quer? Sim Gabriel, eu vou lá no banheiro, já já eu volto Aplausos 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 Obrigado.